Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente pra vocês Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer contando histórias dos meus seguidores anonimamente aqui, os inscritos do canal Então já vai deixando seu like aí embaixo, se inscreve aí embaixo no canal também, tá bom? E comenta se você já gostou desse tema desse vídeo E também rapaziada, tá saindo vídeo toda terça e sexta, meio dia aqui no canal, então já se inscreve aí por favor Já me segue em todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok, tá bom? Tá tudo passando aí na tela E é isso rapaziada, bora lá pro vídeo, sem enrolação hoje, hein? Tô sem enrolação, hein? Então é isso, bora lá pro vídeo Bom, essa não é uma das histórias mais engraçadas que eu tenho, mas enfim, só lembrei dessa, kkkkk Bom, teve um dia que meu irmão teve uma apresentação na escola e aí eu fui nessa apresentação com o meu pai e o meu irmão Aí lá tinha alguns brinquedos e tinha uma garota muito linda Eu sinceramente fiquei apaixonada Aí a gente teve que trocar de olhares e tudo mais, né? E aí nessa época eu não sabia muito sobre minha sexualidade Aí quando eu fui pedir o número dela, alguém gritou o nome Nananã, né? Não vou falar o nome Mano, naquela hora eu fiquei em choque Porque ela parecia muito um menino, sério E aí eu fiquei decepcionada, né? Porque eu pensei que era um menino de verdade Mas naquela época eu não sabia que era trans Não sabia o que era LGBT, nada disso Mas a minha reação foi muito engraçada, sério Real Espero que eu não tenha sido homofóbica nesse contexto, ok? Ela não foi homofóbica, tá bom? A pessoa que mandou, pode ficar em paz Não cancelem E espero que eu não tenha sido homofóbica nesse contexto, certo? Ok? Não me entenda como homofóbica E hoje tenho dúvidas sobre minha sexualidade por causa dessa história Meu Deus, minha filha, que reviravolta foi essa, meu? Amei, amei demais essa história Não tenho muito o que falar porque também, tipo Tem muita gente que não entende dessas coisas Eu também não manjo muito E é isso, rapaziada Achei muito legal a história de um fã aqui Achei uma superação Uma superação, cara Uma superação, minha querida, né? Vamos parar de brincadeira, vamos falar mais sério Bom, a próxima aqui é em áudio, tá bom? Vou ter que distorcer a voz Mas vamos lá ouvir Tive um dia Tava, não sei, não lembro, né? Tava assim Assim, né? Como eu também estou E aí eu tava com uma menina minha É... A... Como que se chama o nome dela? A ciclana Eu tava com a minha amiga ciclana Criatória, né? Manu, que é gente velha Mas enfim, tava com a minha amiga ciclana Pá, tá, né? Tem velha bacana Aí, eu fui pegando o seu pelo centro E ela queria comprar uma coisa pra ela E ela foi comprar um presente pro pai dela Que ela trabalha E aí, tá bom, né? A gente foi lá na escala Ver alguma coisa pra ele Sei lá, a gente foi lá Né? E eu, tipo, tá bom, né? Tava com a gente Aí não sei o que que ela falou pra moça da loja Onde tava, não sei o que Aí ela voltou pra falar com a gente, né? Tá? Ver uma bacana Coisa linda Aí, tipo, a moça Ela simplesmente deu um tropecão Só que, tipo assim Eu me preocupo muito quando as pessoas caem Mas quando as pessoas dão um tropecão Eu acho muito engraçado A moça de novo, muito bom E tava, tipo assim Sabe? Quando ela tá se segurando Meu Deus, mano Sabe, né, mano? Eu sei quando você se segura, né? E aí, mano Ela foi lá Olhou na minha cara Quando a gente chegou E falou Não ri não, hein, moço Aí eu comecei a rir Mas eu não parava de rir Mas, nossa Eu fiquei 20 minutos rindo Aí eu saí de lá Eu continuei rindo De um nível Meu Deus, mano Eu fiquei uma semana rindo Aí toda vez que eu vou na escala Meu Deus, rapaziada Mano, já aconteceu isso várias vezes Até comigo Tipo, quando eu caio na rua A galera fica Nossa, meu O povo fica muito querendo rir Mas não rir, sabe? Pra não deixar o clima chato Enfim, achei muito engraçado, viu? E, mano A moça deve ter ficado muito Tipo, sem graça, tá ligado? Mas, tipo Achei engraçado Foi engraçadinho, né, rapaziada? Não sei se é vergonha ali Eu não sei, né? Mas eu tava Eu tava fazendo trabalho Com as minhas amigas Aqui em casa E a gente tinha que ir Andando pelo bairro Essa época foi Foi o começo de 2020 Nova escola Nos amigos Tudo tranquilo De boa Aí A gente foi lá Fazer as entrevistas Com o povo na rua Tinha gente que tava animado? Tinha A gente invadiu Um salão Pra falar com a moça Invadimos Mas tava tudo bem Aí a gente foi lá, né Depois a gente falou Com o pessoal A gente foi andar Mais pra frente Bom A gente ficava zoando Minha amiga Que tem trauma de cachorro Que tinha vários cachorros Lá Que ia pegar ela Aí a gente Corre, Vitória Corre, Vitória Ela começou a correr Mas não tinha nenhum cachorro A gente tinha um terreno Onde tinha vários cachorros A gente olha Vitória Aquele cachorro ali Mas ele tava preso Aparece um cachorro Na nossa frente Outro do lado E uns três Seguindo a gente A gente teve que atravessar a rua Correndo A minha amiga desesperada Batendo no coração Ela correu mais Essa é eu A Vitória E a Jennifer A Vitória Que é a desesperada De cachorro Ela correu mais Que eu e a Jennifer Tipo, ela correu muito mais rápido Eu fiquei tipo Meu Deus Essa menina deve ter um trauma Do caramba Mas é isso Foi essa história A gente foi fazer um trabalho Que quase saiu mordida Por um monte de cachorro Mano, eu tô rindo muito Sabe por quê? Porque o cachorro Já me confundiu com o lixo Na casa da minha avó E foi bizarro, mano E eu também Tenho um pouco de trauma De cachorro Mas, meu Na hora que vocês falaram Que invadiram o salão Eu falei Meu, como assim, mano? Muito engraçado Achei muito engraçado Eu dei uma risadinha, vai Dei uma risadinha Não tá ruim, não Vamos pra próxima, então Teve um dia Nossa, eu morro de vergonha Quando eu lembro Morro de vergonha Quando eu estudava No Cruzeirinho Eu tava no sétimo ano Na época Eu gostava de um menino E aí A gente tinha ido Pro intervalo E no intervalo A gente ficava brincando Lá no intervalo E ele era de outra sala E aí Depois do intervalo A gente foi pra uma aula Lá E tipo Eu tava conversando Apaixonadamente Sobre o menino Nossa Que não sei o que Ai, porque A gente tava brincando Eu e ele E tipo A professora Tipo Na frente Na minha mesa Me olhando Tipo assim E todo mundo Eu tenho de enfiar a minha cara Eu morro de vergonha De lembrar desse dia Eu não sei se alguém Contou pra ele Sobre Mas Foi isso Mano Como assim Velho Acontece muito Quando você se cala Quer dizer Quando todo mundo se cala E você continua falando Mano É bizarro isso Na sala de aula Acontecia muito isso comigo Às vezes eu tava falando alguma merda A sala inteira Ficava em silêncio do nada E é bizarro Mano Eu ri demais Que história engraçada Achei muito engraçada Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom Dá like aí Se inscreve aí embaixo no canal Tá saindo vídeo toda Terça e sexta E me segue em todas as redes sociais Vai estar passando aí na tela Então é isso rapaziada Espero muito que vocês tenham rido De alguma história Comentem aí se vocês riram De alguma coisa E é isso rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Valeu E tchau 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 Tchau.